Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos abordar sobre a função Pergunte, que basicamente, pessoal, ela mostra para a gente uma tela de parâmetros cadastrada na minha SX1 pelo configurador. Então aqui, pessoal, eu tenho essa tela. Como que ela foi acionada? Basicamente, a Pergunte, ela recebe dois parâmetros. O primeiro é o nome da pergunta na minha SX1 e o segundo é se ele quer exibir a pergunta ou se quer apenas carregar em memória. Então, o .t. serve para mostrar a tela aqui de parâmetros, para eu poder digitá-los. Já se tivesse, por exemplo, uma linha com essa mesma informação, só que com .f. Ela só atualizaria os parâmetros em memória. Então, ela não mostraria a tela para mim de pergunta. Os parâmetros, eles vão de mvpar01 até mvpar60, que vão ser parâmetros que vão ser carregados como variáveis públicas na memória. Então, pessoal, aqui vou, então, dar um OK e ele mostra a tela de parâmetros que foi confirmada. Se o usuário clicar, então, no OK, vai retornar true e vai cair nesse if aqui. E se o usuário clicasse no cancelar, aqui ia retornar false e ele não cairia nessa mensagem aqui. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.